Oi gente, eu sou a Débora Damásio e hoje eu vim te contar como se faz manjar branco Esse manjar branco, gente, ele é maravilhoso, simples de fazer, você vai amar Vamos lá aprender? Bora? Vem que eu te conto! Pra esse manjar branco nós vamos começar colocando todos os ingredientes na panela antes de ligar o fogo Então a gente vai colocar o leite, a garrafinha de leite de coco, o açúcar, o coco ralado, o amido de milho e a essência de baunilha se você quiser Mexe tudo até dissolver o amido de milho e o açúcar e aí pode ligar o fogo Tem que mexer sempre pra não empelotar embaixo, não grudar na panela E quando estiver nesse ponto, você pode desligar o fogo Em uma forma molhada, você despeja a massa do manjar e coloca na geladeira por aproximadamente duas horas E aí bora lá fazer, enquanto isso, a nossa calda A gente coloca primeiro só o açúcar na panela E a gente vai derreter esse açúcar como se fosse fazer a calda de um pudim E aí quando estiver nesse ponto, a gente coloca a água e pode mexer, mexer até dissolver esse caramelo E aí você mexe por mais 5 minutos no fogo alto E aí pode desligar o fogo e deixa ela esfriar Quando ela esfriar, você vai ver que ela vai ficar no ponto de calda Se você quiser um pouco mais molinha, mais líquida, você pode deixar menos tempo E pronto gente, olha o nosso manjar como que é maravilhoso E aí gente E aí gente, gostou dessa receita maravilhosa, muito fácil de fazer né E se você gostou dessa receita maravilhosa, dá um like aí no vídeo Se inscreve nesse canal, gostoso demais Clica lá no sininho pra você não perder nenhuma notificação de receita nova Compartilha essa receita com alguém E até a próxima receita, obrigada Tchau